Esse tênis é falso, mano. Acabei de descobrir, rapaziada. Eu acabei de descobrir que a Stock Yates me vendeu um tênis falso. E eu só vim descobrir um ano depois, praticamente. Rapaz, chegando em casa. Tava na aula agora. Tive que fazer um presentation. Uma apresentação, né? Em espanhol. Pai é trilingüe. Não tem como, rapaziada. Puxa, abriu o portão errado aqui. A garagem é errada. Chegou um pacote pra mim aí. Infelizmente, como eu falei no último vídeo, é aquele pacote da Stock Yates, mano. Comprei um tênis. Cara, foi no dia, literalmente, que deu a merda, que eu passou o fake. Minha oferta foi assada pra esse tênis aqui, mano. Então, ele chegou aqui agora. Eu vou pegar ali. Eu vou estar abrindo os tênis pra vocês. Vou estar fazendo um late check aí, pra ver se o tênis realmente é original ou não. Também, a gente vai estar checando os meus tênis aí, pra ver se eles são originais, mano. Que vieram da Stock Yates. Espero não ter nenhuma surpresa. E é isso. Vamos pra esse vídeo aqui agora. Deveria ter gravado um pouco na faculdade, né? Gravar um vlogzão pra vocês na faculdade, que vocês gostam pra caramba. Mas, infelizmente, não deu, mano. Pra gravar lá. Beleza? Uma menininha olhando pro carro. Tá toda boba. É isso então, rapaz. Vamos entrar aqui em casa agora. E é isso. Rapaziada, vamos começar por aqui, então. Que eu ainda não organizei esses tênis. Eu peguei pra eu tirar foto, né? Vou começar por aqui. Não vou começar com os investimentos, porque eles já foram verificados. E muitos deles eu comprei de pessoas confiáveis. Até do eBay também. Mas, cara, não sei se vale a pena comparar, rapaziada. Eles estão bem parecidos, mano. Vou ser bem sincero com vocês. Aqui o material, estão bem parecidos. Eu toquei no falso já, sei como é que é. Foi até o falso que eu fiz o vídeo de comparação. Nenhum deles parece esse falso, daquele nível. Bom, se for falsa, é porque realmente tem nível maior. Eu vou pegar o tênis que eu comprei da Stock Ads, né? Infelizmente. Noideira, né? Que eu acabei que comprei, né? Sem querer, esse tênis da Stock Ads, como eu falei. Eu não queria ter feito o bid nele. Eu expliquei isso no último vídeo, né? Que eu não queria ter feito o bid nele. Mas acabou que, depois que ele fake, passou a Stock Ads. Pra quem não viu esse vídeo, né? Eu enviei o fake pra Stock Ads. Passou a verificação dele. Se quiser ver esse vídeo todo, veja aí o desenho lá dele. Stock Ads é uma empresa de bosta. Mas acabou que eu comprei esse tênis aqui da Stock Ads. No mesmo dia, uma oferta minha foi aceita. E acabou que eu não tive chance. Eu não tive opção. Quando a oferta é aceita, eu não tenho como devolver. Stock Ads não aceita devolução. Não aceita cancelamento. Então é isso. Vamos ficar com o tênis. Obviamente, se não for o original, eu vou estar reclamando com eles. Mandando e-mail. Isso não dá certo processar eles, obviamente. Então vamos pegar aqui. Pegar o tênis, que é pequeno. E vou estar abrindo pra vocês verem aí que o tênis é esse. Vamos ver se é o original. É um tênis que... Eu tenho que abrir isso aqui pra vocês, rapaziada. Esse tênis aqui. Tem que abrir isso. Então, rapaz, vamos ver aqui agora esse pacote. Vamos ver se é o original. Já sabe pela caixa, já sabe que o tênis chega muito aqui no canal. É o Jodron High for Raven com o Travis Scott. Bom, parece ser o original. Estou bem citado com vocês. Já pela caixa. Vamos ver o tempo aqui agora. Não sei se é o original não, hein? Vamos ver. Infelizmente, daqui a essa porta, você pede, tá só quieto. Vamos ver se ele é o original mesmo ou não, né? Esse aqui é o tamanho 7, rapaz, o tamanho 38. Se ele for o original, alguém tiver interesse em comprar um tamanho 38 pro Raven High no Brasil, estou vendendo. Bom, vou comparar com os outros que eu tenho em cima, passar a luz. Vamos comparar com os outros. Cheiro, tá o cheiro de sempre. Cheiro, tá o cheiro de sempre. Tá o cheiro normal, cheiro bom. Vou colocar essa caixa, essa caixa que veio, ele tem que separar a caixa certinha. Porque caso eu tenho que devolver, eu vou devolver a mesma caixa, tudo igual. Bom, tem gente que parece que está em condição boa. Não parece ser um big grade. Cara, eu acho que parece hoje não. Vamos comparar com os outros que eu tenho em cima. Vamos comparar agora. Vamos subir então. Vamos pra cima. Então, rapaziada, pra estar ajudando, eu vou estar comparando lado a lado. Obviamente, esse aqui é um tamanho muito pequeno. Comparado esse que eu tenho, né? Mas vamos colocar todos um do lado do outro. Vamos comparar. Esse aqui veio da Gold, então a gente pode... Bom, eu confio na Gold por enquanto, né? Eu fiz o experimento da StockX, né? Eu experimento enviando o fake pra lá. A StockX é realmente muito falso. Mas a gente poderia fazer o com a Gold, né? Eu dei ideia de vocês aí. Quer dizer, eu dei a ideia da gente fazer esse vídeo também, se vocês quiserem ver. Eu mandar um falso pra Gold, a gente ver se passa ou não. Pra ver se a Gold realmente é relevante ou não. A StockX sabe que não é. Vamos pegar o último aqui. E tem mais... Ué, eu acho que tivesse mais um pra vender. Mais um 13? Não tem? Isso eu tenho que guardar. Esse aqui tá vazio. Ah, esse aqui é o meu que eu uso, né? Ah, não. Esse aqui é o que eu uso, tá lá embaixo. Tô viajando. Esse aqui é esse aqui, ó. Então tá, tem esse aqui pra comparar também. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos dar uma olhada. 4 Fahrenheit aqui. Um 13, um 14, um 7 e um 12,5. A caixa desse aqui tá mais clara que os outros. Será que é a luz? Esse aqui tá mais escuro, né? Pode ser que seja a luz. Não, não é a luz não, rapaziada. Que do... Que doideira. A caixa dele tá bem mais... Tão vendo na câmera, mano? Dá pra ver até na câmera, ó. Geralmente não aparece coisa assim na câmera, mas na câmera tá aparecendo. Olha, esses aqui tão todos iguais, eu acho. Esse aqui... Só que esse aqui é o 14, né? Estranho, mano. Doideira. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei. Eu comprei a StockX também. Esse aqui foi o primeiro... O Fragment High que eu comprei, né? Doideira essa caixa, mano. Tá com defeito de fábrica. Deixa eu pegar uma caixa maior pra colocar do lado. De 13, né? Que é bem grande também. Mano, é bem diferente. Esse aqui tá em vez de StockX, mano. Nossa, tudo aqui é de StockX, talvez. Menos esse aqui. Cara, que doideira. Essas duas estão iguais, mas essa aqui não tá igual com essa. Vocês tão vendo na câmera, mano? Tá bem mais clara, tá ligado? Vou pegar os três pra comparar. Pô, eu vim comparar o 7. Tô comparando o 14, porque tá estranho ele. Doideira. Tá com a coloração diferente. O couro tá um pouco diferente também. Isso aqui é bem mais duro. Isso aqui é bem rígido. É, no 12,5. Que doideira isso aqui, hein, rapaziada? Isso aqui tá muito mole. Mano, que doideira. Será que os tênis é? Caralho. Caralho, rapaziada. Olha a diferença de uma sala pra outra. Essa aqui tá muito fosca. Mano, não dá pra ver na câmera, eu acho. Rapaziada, eu não sei se vocês tão vendo na câmera, mano. Mas tá bem diferente. Eu acho que mais de cima, o pessoal vai ter uma... Mano, olha a diferença. Agora dá pra ver, ó. Olha como a de baixo tá bem brilhante. Bom, esse aqui é o 14, né? Cara, eu falei que ia rever tênis por tênis, né? Eu tava revendo o 38, acabou que eu acabei revendo o 14. Tô desconfiado desse 14, cara. Esse 14 foi o primeiro fragment high que eu comprei. Foi a primeira vez que eu comprei ele, né? Eu tenho vários, mas esse foi o primeiro que eu comprei. Faz quase um ano. Eu comprei ele em abril do ano passado. Eu tenho até o recibo da Stock S nele. Eu tirei a tag dele, né? Porque eu não gosto de deixar a tag da Stock S. Mas tem aqui o recibo da Stock S. Não, deve ter que ir no lugar, não é possível. Eu peguei as toquettes isso aqui. Doideira. Eu tô preocupado. Vamos fazer um teste de amassar? Um teste que poucos fakes passam, né? Isso aqui foi o fake que eu não sabia agora. Esse aqui é o 14 também. Vamos comparar o 13 com o 14. Vamos lá. O teste é o seguinte, ó. Você vai apertar a tua bota. Se ela voltar, é original. Voltou bem rápido, viram? Agora vamos apertar isso aqui. Que doideira, mano. Ah, não tô acreditando nisso, mano. Eu não tô acreditando nisso, mano. Esse tênis aqui é falso, rapaziada. Acho que por isso até o... Mano, não é possível se o tênis é falso, mano. Eu jurava que esse tênis era original, mano. O couro tá diferente. Agora que eu tô vendo ele. Mano, não voltou até agora. Que isso? Não voltou até agora? Não, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Que merda é essa, mano? Que merda é... Cara... O susto tá diferente também, mano. Agora que eu vi, ó. Olha aqui. A diferença do couro. Todo o tumble, todo o costurado. A parte de trás também, ó. Muito lisa, tá vendo? Muito lisa. Olha isso aqui agora. O couro todo formatado. Rapaziada, eu tô achando que isso aqui é falso, mano. Mano, que falso é esse também, mano? Você consegue que isso aqui é falso, mano? Tá muito igual. Ó, o susto aqui também tá... Não é possível, mano. Eu não tô acreditando nisso. Nossa, mano. Um detalhe em falso que eu já vi várias vezes em falso comparando. Olha o Cacto Jack aqui, ó. Você quase não vê o Cacto Jack, ó. Você não consegue nem ver pela câmera. Eu tô olhando aqui agora, ó. Dá pra ver fácil pela câmera. Isso é um indicador de falso muito grande no Travis Scott. E fora que não tá desenhado o couro aqui. Tá liso. Isso não existe, ó. Todos eles são desenhados, ó. Olha isso. O desenho do couro. Até nesse aqui, ó. Pequeno. Pra você ver um pouco de desenho, ó. Tá vendo? Eu pego isso aqui. Você não vê quase nada, mano. Que doido, cara. Tô... Tá vendo a diferença, mano? Olha isso. Com o enrugado, tá o couro. Olha isso aqui. Liso. Eu não tô acreditando nisso. Papel tá meio mole. Faltava isso. Eu descobri que o tênis é feio com um ano depois. Vamos comparar os plásticos. Cara, o plástico não parece que tá ruim. Mas essa caixa, cara... Essa caixa... Tá muito, muito estranha. Olha a diferença de cores. Vocês tão vendo, mano? Esse azul tá muito mais escuro. Esse branco tá muito mais claro. Ih, não, rapaziada. Esse tênis é falso. Esse tênis é falso, mano. Acabei de descobrir, rapaziada. Olha aqui a tag dele. Onde é que tá? Bem embaixo, mano. Olha como tá a tag do original. O meio do sushi. Isso aqui não existe, mano. Isso é um padrão. Olha aqui. Vamos comparar. Olha, olha, olha. Olha aqui. Olha aqui. No meio do sushi. Não tá. Tá no final do sushi. Meio do sushi. Olha aqui. Meio do sushi. Meio do sushi. A gente vai nesse aqui. Ah, não, rapaziada. Eu acabei de descobrir que a Stock Eats me vendeu um tênis falso. E eu só vim descobrir um ano depois, praticamente. Vim descobrir dez meses depois. Pior de tudo é. Vocês viram o valor do tênis, né? Eu paguei três mil e poucos dólares no tênis. E pensar que esse tênis aqui, rapaziada, eu levei pro Juan ver. Eu abri esse tênis aqui na loja do Juan, né? Vou colocar o vídeo pra você ver aqui agora, quem quiser ver. Tá aqui também o card. E, mano, enganou eu, enganou o Juan, enganou todo mundo, mano. Que tipo de réplica é essa, mano? Eu não tô acreditando que isso aqui é falso, mano. Não tô conseguindo aceitar que isso aqui é falso. É por isso que eu tentei vender esse tênis aqui na Golt. E ele não passou a verificação na Golt. Agora sim faz sentido, mano. O que aconteceu, rapaziada? Eu enviei esse tênis aqui pra Golt, né? Eu vendi ele na Golt. E acabou que ele não passou a verificação. Falou que era réplica. Mas o bagulho é. Eu achei que fosse algum erro. Se fosse algum erro, eu achei que fosse alguma coisa... Algum erro deles lá. Falei, mano, esse tênis na réplica. Só que agora, cara, realmente, tô achando que tem essa réplica. Que merda, mano. Eu não tô acreditando, rapaziada. Eu não tô acreditando. E sem falar que, mano, que tipo de réplica é essa, mano? Putz, você olha a palmilha dele como é que é. Bem, bem diferente. Você vê que tem os listrados, ó. Você vê que tem, ó, risco, 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 risco. Tá vendo? Várias linhas na palmilha. Ela não era pra estar assim. Isso eu conheço, os tênis. Olha como é que a palmilha é desse, no caso. Ela é bem fofinha, mano. Vamos comparar o Nike Air dentro dos tênis. Nossa, é bem parecido, mano. Cara, que tipo de réplica é essa, rapaziada? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo que réplica é essa, mano. Essa aqui pode ser a melhor réplica do mercado. A melhor coisa que eu já vi na história. Que ela passou a autenticação das toquietes, que não é difícil, mas... Ela enganou eu, enganou o Juan. Enganou todo mundo. Ela não é mole. Bom, não totalmente mole, né? Ela é um... Eu não sei se o original faz isso. Faz também, ó. Só que ele faz a mesma coisa. Só que ele não é tão mole como eu tô vendo aqui, ó. Ele é mais duro, ó. A original é mais duro. Mas a réplica também não é mole, mole. Mano, que réplica é essa, mano? Essa réplica aqui é igual ao original. Os caras me venderam uma réplica, mano. Me enganaram. Não sei como. Mano, se as réplicas estão chegando a esse nível, se esses tênis aqui realmente... Esse tênis aqui é réplica. Tô de cara, mano. Olha isso, mano. Olha isso. Não volta, mano. Não volta. Qualquer tênis original, se você apertar, ele vai voltar, mano. Me dá dó de fazer isso. Mas eu vou fazer pro vídeo. Vamos lá. Demora, mas volta. Olha que dó, fazendo meus tênis novos. Ó, nem desce. O bagulho já sobe. Vamos lá. Mais um. Vocês viram que isso aqui não é palhaçada. Voltou, né? Isso é réplica. Olha isso. Não voltou até agora. Vocês têm noção do que é isso, mano? Que doideira, mano. Só quando eu coloco o bagulho de formatar que realmente volta. É, rapaziada. Infelizmente, mano. Infelizmente, rapaziada. Esse tênis aqui é réplica, mano. Bom, eu falei. Eu falei que ia revisar todos. Obviamente, nem tudo aqui veio das troquietas. Poucos vieram das troquietas. Não todos. A minoria. Mas já vimos que esse tênis aqui é réplica. A caixa não tá certa. Ela tá muito, muito, muito de cor diferente. Tá muito fosca. Com azul muito mais claro do que é original. A tag não tá certa. Acho que nem por dentro, mano. Ela é bem mais amarelada. Olha isso. O código, ó. Olha como é que essa caixa tá soltando tinta. Que doideira, mano. Soltando tinta. Você pode ver nessa aqui. Não tem nada disso, mano. Ó. Tudo branco. Bom, rapaziada. Eu me fudio. Essa é verdade. Tomei um prejuízo de 3 mil dólares. E o pessoal me criticando no último vídeo, né? Por ter vendido uma réplica. Fala que a culpa era minha. Que eu tentei passar uma réplica no Stock Yates. Rapaziada, a culpa não é minha, mano. É, joga isso na conta deles. Quem deveria barrar o tênis a Stock Yates? Não eu. Beleza? Não eu. Eu não tenho nada a ver com isso. O pessoal falou, ah, você poderia comprar de você mesmo o tênis. Não tem como eu comprar eu mesmo o tênis de mim mesmo. A não ser que eu tenha duas contas, entendeu? Eu tenho que ter duas contas do Stock Yates, que não é algo difícil de fazer. Eu até tenho duas contas pra fazer isso. Só que, mano, se você deixar o tênis no lowest ask muito baixo, você tem que comprar aí na hora, porque alguém vai comprar. É bem difícil fazer o que eu tô falando. Não é tão simples, entendeu? O pessoal sai falando um banho de... Ah, mano, procura o cara que comprou e devolve o dinheiro pra ele. Rapaziada, você nem vê o comprador do Stock Yates. Você não sabe que o comprador que é vendedor. Isso não existe. É tudo feito pela empresa. Você não tem contato nenhum com o comprador ou vendedor. As pessoas saem falando um banho de merda que elas nem sabem, né? Então, mano, você antes de comentar a besteira aí, comentar uma opinião, mano... Não opinião, comentar... Tentar comentar um fato, né? Opinião ou opinião. Cada um tem a sua. Mas se você tentar comentar um fato ou um argumento, mano, tenha certeza que ele é válido, beleza? Que muita gente comentou coisa que não tem nada a ver e que é impossível, entendeu? Ah, contato... Tenta devolver o tênis. Cancela a compra. Mano, não tem como cancelar a compra, rapaziada. O tênis pausou a notificação e já era. Não tem como cancelar. Isso não existe. Enfim, disseram que o cara foi prejudicado porque a culpa é minha. A culpa não foi minha. Eu fiz um experimento pra saber se a Stock Ads vende fake. A Stock Ads vende fake porque eu enviei um tênis fake e passou a notificação e eles também me mandaram um tênis falso, que no caso é esse aqui, entendeu? Então, eu, Felipe, tomei um prejú... Olha aqui, ó. Tamanho 14. 3.061. Quando eu comprei esse tênis aqui, foi um preço muito baixo, muito abaixo do valor dele, entendeu? Então, é óbvio que isso aqui é falso porque o cara vendeu por um preço muito abaixo. Ninguém tava vendendo esse tênis por dois mil e pouco nessa época. A Stock Ads me enviou o tênis falso, mano. Me enviou. Eu, infelizmente, tirei a tag. Já faz quase um ano isso. Foi em abril do ano passado que eu comprei esse tênis aqui. Infelizmente, eu me ferrei com a Stock Ads mais uma vez, mano. É impressionante. É impressionante. Não comprem nada dessa empresa. Não comprem nenhuma de lá, mano. Porque, olha só. Isso aqui da Stock Ads veio original. Esse 38 veio da Stock Ads, como vocês viram agora. Parece ser original. Porém, porém, beleza. Pode ser que tudo aqui seja original e veio da Stock Ads. Como esse aqui da Stock Ads. Esse aqui também veio, ó. Dois. Então, temos dois aqui. Três, quatro, cinco. Cinco tênis daqui. Seis, né? Não, seis, sete. Esses dois aqui também vieram, entendeu? Esses aqui também vieram, esses dois. Só que de oito tênis da Stock Ads, será que vale a pena um vir falso? Não vale, meu amigo. Então, não arrisque. Não arrisque. Se você comprar um tênis da Stock Ads, eu acho que não vai vir falso. Mas tem a chance de vir. Então, você não compre mais, mano. Assim como eu cortei e nunca mais vou comprar tênis na Stock Ads. Não faça mais isso, mano. Eu estou aqui, mano, quase chorando literalmente. Porque três mil dólares, mano. Dá aí, mano, mais de quinze mil reais, mano. Dezessete mil reais. Sei lá, o dólar está assim que vende e pouco. Três mil e... Nem três mil, né? Três mil e sessenta e um. Dezessete mil reais, eu acho. Tomar em prejuízo de quase vinte mil reais, mano. Com esse tênis aqui, com a Stock Ads. O pior de tudo é, eu não vou poder devolver. Porque eu tirei a tag deles, né? Para você poder devolver um produto, tem que deixar a tag. E eu de ótimo tirei. Porque eu estava pensando em usar o tênis na época. Vou usar esse tênis aqui. Não vou usar mais, obviamente. Cara, essa sola é tão fosca que você vê. É ridículo de fosca. Se você pega esse aqui, ó. E olha a diferença na luz. Ou seja, no escuro. Você vê a diferença clara. Olha a diferença, mano. Clara. Horrível. Horrível, horrível, horrível. O Nike aqui, o desenho... Nada a ver o desenho. Olha como é que é um desenho de verdade. Aqui, ó. Falando desse formato aqui dentro. Está vendo? Totalmente diferente também. Bom, só uma boa maneira de ver. Deixa eu ver se isso aqui é o original. É, está bem brilhante também. Não está igual ao que ele fosse. Uma maneira boa de ver também, rapaziada. É com luz negra. Nossa, agora eu fico pensando... Tem pouquíssimos tênis na sola cat. Isso aqui, pouquíssimos. Mas fica agora me perguntando também. Rapaziada, acabei de passar a luz negra aqui agora. E se liga nisso. O fake tem marca d'água também. Olha isso. Doideira a marca d'água, né? Para quem não sabe, marca d'água era uma maneira de ver se o tênis era original antes ou não. Só que, ó. Você vê que o original também tem as marcas d'água, ó. Isso aqui tem aqui atrás. Fica difícil ver na câmera. Mas, ó. Olha. Marca d'água nos originais. Todos eles têm marca d'água na Mid Soul. Então, o fake também copia a marca d'água. Copia até bem, para falar a verdade. Ali atrás também, ó. Só que tem uma coisa aqui que tem no fake que não tem no original, rapaziada. Isso aqui, agora eu tenho certeza que é falso pelo seguinte motivo. Olha as marcas de cola. Entre a Mid Soul. Olha as marcas de cola. Aí o pessoal vai falar, ah, mas os tênis estão com qualidade baixa agora. Mas, mano, isso aqui é um Jordan 1 do Travis Scott, mano. 50 mil dólares produzidas só. Um dos mais raros de todos. Olha isso. Isso aqui não tem marca de cola. Olha, esse aqui também, ó. Não tem marca de cola, ó. Esse aqui também não tem nenhuma marca de cola. Nenhum lugar, mano. Impressionante é esse. Não tem nenhum lugar. Nenhum lugar, ó. Tem marca de cola. Aí você pega... Cadê o outro, pá? Esse aqui, ó. Os dois. Os dois têm marca de cola. E o pessoal ainda fala que falso tem qualidade boa, né? Ai, desmascarado essa porra aqui. Bom, tirando isso. Bem igual um ao outro. Não vou mentir. Tentei ver se brilhava muito o fake. Ele brilha bastante. Mais do que o original, mas também não é algo muito perceptível. E aqui também brilha, ó. As costuras aqui brilham do original. E a do fake não brilha, mano. Ó, a do fake não brilha. Não brilha. Brilha muito pouquinho um ao outro. Você vê que em todos eles, ó. Se a gente colocar, brilha. Tá vendo? Todos brilham. Ó. Opa, esse aqui não tá brilhando. Ah, brilhou. Tá brilhando, sim. É, então a gente sabe que esse paraquiz, 37, 38, quer dizer, ele é original. Só que esse aqui, 14, pelo visto, rapaziada. É, realmente. Deu merda. O que eu vou fazer agora, não sei. Não sei se eu contacto ele, se eu tento mandar e-mail, alguma coisa. Acho que não vai ter como. Pelo simples fato de ele ser infeliz da puta. E também pelo fato de que só faz quase um ano isso aqui. Então, vai complicar demais. E eu também tirei a tag. Então, vamos ver o que eu vou fazer aí. Bom, pelo menos uma coisa boa. Esse 38 que acabam de receber, eu acho que ele é... Eu acho que ele é original, mano. Esse 38 aqui. Entendeu? Leva tudo, leva aquele que é. Entendeu? Menos mal. Isso aqui também. Só essa merda aqui. E os Fragment Low, eu já tinha feito um check neles. Não acho que vai ter nenhum problema. Ih, o Apolo tá latindo. É porque chegou... Porque chegou o pacote pra gente. Né, não? Eu meio que falo que ele é um bom garoto pra fazer isso. Porque ele sempre me atenta quando chega alguma coisa. Quando tem alguém na porta. Qualquer coisa, mano. Então, se alguém pisar por fora da casa aqui, em qualquer lugar, ele vai pra latindo. Então, amo esse cachorro por isso também. Acabou de ir embora o caminhão. Finalmente, chegou o pacote. Nossa, amassaram aqui, hein? Espero que não tenha fugido da caixa. É, Apolo. É, Apolo. Eu tô aqui agora no dia seguinte, né? E acabou que eu notei outra diferença no falso e no original. Que é muita doideira, mano. Eu notei porque eu tava na ligação aí com o meu mano. Tava na ligação com o meu mano, Matheus Cunha, mano. Salve o Matheus Cunha aí, o brabo. E eu tava na ligação com ele. Falei pra ele a situação, né? E mandei as fotos pra ele. E ele que viu. Não fui nem eu que vi. Mas como ele viu e é muito relevante, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha esse corte, mano. Aqui em cima do tênis, ó. Reparem nessa parte aqui, ó. Olha como é muito reta nesse. Nesse aqui, ó. Ela vai pra cima. Reparem também, ó. Como isso aqui é feito, ó. Isso aqui tá meio oval aqui. Não oval, mas tipo assim. Ele tem uma curva, entendeu? Aqui ele é bem certinho, tá vendo a diferença? Tá colocando uma foto também. Pra vocês explotarem a diferença. Tem sim muita diferença. Olha como isso aqui também é maior, ó. Essa parte. Olha também como é que o tênis é muito reto aqui, entendeu? Isso aqui é mais curvadinho. Diferença grande, mano. Diferença grande. Vou deixar a foto na tela toda. Vocês veem agora. Enquanto minha voz toca. Vocês podem ver que de baixo e em cima tem aí bastante, bastante diferença, mano. Pelo vídeo não sei se dá pra ver direito, mas pela foto dá pra ver melhor. Então, rapaziada. Eu sou aí prejudicado. Esse tipo de réplica aqui deve ser sim a melhor réplica do mercado. Porque até o cheiro é igual ao do original. Não vou nem mentir em relação ao cheiro. Isso é uma coisa que eu sempre critiquei nas réplicas que eu peguei, né? Réplicas muito boas que eu peguei. É que o cheiro nunca era igual, mano. E esse cheiro aqui, mano, tem cheiro de original, mano. É impressionante. Como essa réplica aqui deve ser a melhor do mercado. Eu nem acho que isso aqui é réplica, mano. Acho que isso aqui foi feito na própria fábrica da Nike. Esse pessoal que a Nike faz essas fábricas que eles usam de trabalho escravo, né? Trabalho infantil, etc. Eu tenho certeza que esse tênis aqui foi feito na fábrica junto com os originais. Tá ligado? Complicado. Eu também reparei um pouco na qualidade do couro, que não é mesmo? Eu toco nesse couro aqui, ó. Olha isso. Olha quando eu toco nele, rapaziada. O que acontece? Tá vendo? Você vê que é couro e tá rígido. Aqui, ó. Quando eu passo a mão aqui, olha isso. Olha a diferença. Parece que tem um... Um plástico em cima, mano. Olha isso. Olha a diferença. Ó. Olha isso, rapaziada. A diferença. Quando eu toco nesse couro aqui, olha isso. Ó. Olha de perto. Agora, olha isso aqui. Parece que tem uma camada, uma pele. Parece que tem uma pele. Essa é a palavra. Parece que tem uma pele em cima do couro. Vocês podem ver, mano, a circunferência aqui. Ó, como é que tá. Nessa parte aqui, ó. E agora, olha pra essa. Olha a diferença. Entendeu? Olha a diferença, né? É complicado. Então, esse tênis aqui é falso, infelizmente. Eu falei que ia ver tênis por tênis e achei o falso. Espero eu que seja o único. Primeiro e único. Acho eu que é o único do que eu tô vendo aqui. Até esse aqui, mano. Eu não acho que é falso. Eu toco nele aqui também, ó. E ele tem um efeito do outro. Tudo que eu tô vendo que tem aqui, ele não tem nesse. A gente viu que isso aqui tem um pouco de marca de cola. E isso é uma coisa que não tem nesse tipo de treves, mano. Marca de cola. Isso não existe nesse tipo de treves. Porque é um tênis de collab. É um tênis que foi feito com muito mais, posso dizer, qualidade. Eles se importaram de o tênis sair direito. Por ser uma collab com o Travis Scott, o nome dele também tá em jogo. Então, o Travis, tem certeza que o Travis também se preocupa com isso. Além de também que a escala de produção desse tênis foi muito baixa. Eu ouvi rumores que só foram produzidos 50 mil pares e alguns rumores dizem 75 mil pares. Então, de uma coisa eu tenho certeza. Menos de 100 mil pares, menos de 80 mil pares, na verdade, foram produzidos. Não foram tantos. A gente sabe quando uma produção não é tão grande. Quando é produção em massa, a qualidade cai. Quando é uma produção menor, a qualidade aumenta. Beleza? Vamos abrir aqui, então, aquele pacote que chegou agora. Eu vou estar abrindo todos esses três pacotes em breve aí nos vídeos. Mas vamos abrir primeiro esse pacote que chegou hoje. Eu quero mostrar pra vocês o que é. Vou fazer essa agora, então. Eu quero abrir o que tem isso aqui. Eu falei... Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, mano. Pra ser bem sério com vocês. Vou fazer um vídeo falando só sobre esse tipo de... Esse assunto que eu vou falar um pouco agora. Esse aqui veio do meu Mano Rare Kicks, o Eladio. Tenho comprado bastante com ele. Então, vendo pela caixa. Jordan 1. Travis aí. Sabe qual é? Mano Rare Kicks, um salto aí. É, eu só fui reparar agora que a câmera caiu. Eu não sei que horas a câmera caiu. É foda, rapaziada. Meus vídeos são caseiros, mano. Não tenho uma equipe gigante pra ficar produzindo, tá ligado? Vocês já sabem. O bagulho aqui é for real, o bagulho de verdade. Entendeu? E é isso. Bom, que a caixa não amassou. Esse aqui é um tamanho 11, um tamanho 43. Quem quiser comprar e estiver no Brasil, tiver interesse nesse tênis aqui. Jordan 1 do Travis Black Phantom. Estou vendendo. Se você quiser comprar. Mas tá aí, Jordan 1 Black Phantom do Travis Scott. Espero que... Bom, com o meu Mano Rare Kicks, eu sei que eu posso confiar. Tá ligado? Posso confiar no meu Mano Rare Kicks. O tênis tá de boa. Tem um pouquinho de controle de qualidade. Eu vi que o suíço tá um pouco amassado. Tá de boa. Esse tênis aqui não teve uma qualidade muito alta, porque foi o Travis com mais realidades produzidas. Então, obviamente, o Travis Scott com menos qualidade de todos. Beleza? Vocês saberem. Então, é isso. Aí, eu. Brabo. Esse tripé tá me zoando, né, mano? Enfim, chame aí quem for um comprador sério, quem tiver realmente interesse em comprar, quem for um comprador sério, dá a ideia que eu tô vendendo. Beleza? Tamanho 43. Tem também outros tamanhos. Tem quase todos os tamanhos disponíveis. Não comigo, óbvio, mas com o Juan aí, quem quiser comprar o envio do Juan. Beleza? É isso, então. Outra coisa também, rapaziada. Quem quiser ser membro do canal, mano. O pessoal que é membro do canal, tem muita, muita, muita vantagem. O pessoal que é o nível mais alto, que é o AirMag, paga um valor mais alto, mas tem acesso a muita coisa, como, por exemplo, importação. Grátis, mano. Eu importo pra você o produto grátis. Você só paga o frete no Brasil, beleza? Só o frete no Brasil, mas eu importo grátis. Fechou? Então, você compra o produto, manda entregar na minha casa, eu mando pro Brasil, pro Rio de Janeiro, e você paga o frete do Rio pro local que você mora. Ah, mano, eu moro no Rio, então o frete você pode buscar em mãos, ou o frete do Rio pro Rio, ou seja o que for. Mas, quem é AirMag tem esse benefício também, rapaziada. Eu vou até abrir uns tênis aqui, que chegou de um cara, de um membro aí, que é AirMag. Vamos pegar ele no carro, ele tá no carro. Eu coloquei na mala, porque eu pedi que chegou os tênis, eu coloquei na mala, porque eu tinha que sair, e eu não queria deixar fora de casa, então eu coloquei na mala. Vou abrir os tênis aqui pra ele, ele pediu foto. Fiquei com medo de dar uma bater ali em cima, mano. Fiquei segurando na mala, enfim, tá aqui os tênis, mano. Tudo que ele comprou, ele comprou um Jordan 1, low, azul, daorinha. Comprou esse aqui na Gold. Isso aqui tudo vai pra ele, rapaziada. Literalmente de graça, né? Ele só vai pagar o frete no Brasil. Bom, quem quiser ser AirMag aí, esse aqui eu sabia que tinha chego, porque tinha falado. Esse aqui foi o primeiro que chegou. Que é um Jordan 5 BJ Keller. Tamanho 12. Tem um pé quase igual o meu. Jordan 5 BJ Keller. Esse aqui é o salmão, né? Esse aqui eu não tenho, rapaziada. Aí, o Mano Gabriel tem, eu não tenho. Bem da hora esse aqui, ó. Ele comprou o StockX, hein? Ih, pode não, mano. Pode não. Não pode mais comprar o StockX agora. Eu gosto muito desse StockX aqui dentro, azul. Muito bonito. Esse aqui é lindo, né? Eu tenho o branco. Eu também gosto bastante do salmão. Muito da hora. Esse cara lá, esse aqui é azul, ele vai ficar da hora. Muito da hora isso aqui. Maquiaira atrás. A qualidade é absurda. Muito da hora. Esse aqui é um Jordan 5 with the best. Tem quatro cores. Eu tenho esse do DJ Kelly. Pra quem não gosta do DJ Kelly, eu escolho os produtores aí, beatmakers, etc. Eu vou mais bravo. Ah, eu, o MW, eu comprou um Black Phantom. Comprou um 12,5. Porra, tamanho bom, hein? Comprou um 12,5. Já vou checar pra ele se é original. Ele pagou bem. Pagou bem. É original, mano. Cheiro aqui. Eu sei que eu falei dos fakes, que o cheiro é igual, mano. Mas o Black Phantom tem um cheiro único. Pra ser sincero com vocês, o Black Phantom tem um cheiro muito único. Muito único mesmo. É, mano, o Gabriel. O que eu tô vendo aqui é original, do tênis. Pode ficar tranquilo. Eu tô achando que é original. Quase a certeza que é original. Vou fazer um check melhor. Então, mano. Só vocês saberem aí. O Gabriel aí tem mentoria também no NiverMeg, né? Pra quem quiser saber, mentoria. Eu te falo o que comprar, falo o que investir. Entendeu? Te dou a ideia como você abre tua loja. Muita gente do NiverMeg aí tendo bastante sucesso, mano. É só ouvir, rapaziada. É só ouvir o que eu falar. Mano, compra isso, isso e isso. Faz isso, isso e isso. Vocês fazendo isso, não tem mistério. Vão fazer dinheiro, entendeu? Eu tô aqui pra poder ajudar vocês. Entendeu? Tô aqui realmente pra poder ajudar a galera. E vocês fazerem dinheiro junto comigo. Então, obviamente, eu quero ver o sucesso de vocês. Que é satisfatório ver que as pessoas estão conseguindo mandar dinheiro através de mim, mano. Então, o que eu mais quero é que você seja bem sucedido no teu negócio. Então, essa questão dele eu vou deixar aqui separado. Tá? Enviando pro Brasil em breve esse tênis aí. E eu vou subir com o meu. E é isso. Vamos começar, rapaziada. Vou trazer um vídeo sobre investimento desse tênis aqui. Foi um vídeo que eu sugeri pra vocês. Muita gente pediu pra trazer. Então, eu vou trazer um vídeo sobre investimento do BlackFan. Jordan 1 do Travis em geral. Que vão estar muito em alta agora pelo fato de ter acabado a colaboração com Jordan 1 e Travis, né? Vai sair o último, que é o Olive, e acaba. Então, rapaziada. Eu vou começar a guardar aqui agora. Eu vou separar tênis por tênis. Os BlackFan aqui. Bom, um BlackFan é meu, né? Que é isso aqui. Meu pra guardar mesmo. Dois ali de investimento. Tem outro também que eu acabei devolvendo pra Gold. Mas eles vão me mandar outro. Porque ele veio com os defeitos de fábrica que eu quis devolver. E vão guardar tudo aqui, mano. E o falso vai ficar aqui. Bom, rapaziada. Tá aí minha pilha de Travis, né? De investimento. Que eles estão na minha coleção. Esses aqui também. Né? Esses aqui são as caixas dos tênis que eu uso. Esses aqui são os três Treves Jordan 1 que eu tô usando no momento. LowFragment, HighFragment e HighMoke. Esses aqui ficam no móvel ali. Então eu vou colocar de volta no móvel. Ficando com essa caixa. Esse aqui é o falso. E é isso. Vamos guardar esse aqui primeiro. Aí, rapaziada. Coloca aqui no lugar. Pra vocês virem. Eu tenho alguns repetidos aqui. Bom, vamos colocar de volta. Aqueles com a caixa. Vou deixar por aqui por enquanto. Esses aqui também são as caixas vazias. Desde que eu uso. Opa. Quase caiu. Eu deixo aqui em cima. Então, deixa eu colocar de volta. Eu deixo todos aqui em cima. Não, complicado colocar ali. Quase no teto já. E é isso. Vamos organizar aqui. Estamos quase acabando. E vamos ver o que eu vou fazer com o fake, rapaziada. Não sei o que fazer com esse fake aqui. Deixa aí 10 aí embaixo, mano. É sempre bom ouvir o pilhão de outras pessoas também. O que eu devo fazer com esse tênis fake? Não sei o que fazer. Se eu for vender um Stock S de volta, né? Eu vou estar enganando alguém. Obviamente deve passar de novo o Stock S. Se eu vender por alguém, eu vou estar enganando alguém. A última coisa que eu quero é sacanear uma pessoa. Assim como eu for sacaneado. Não sei o que fazer, realmente. Nem sei o que eu vou fazer. Estou pensando. Mas vai que vocês tenham uma ideia melhor que a minha. Eu não tenho ideia nenhuma, pela verdade. Então, é isso. Deixa eu colocar esse tênis aqui. Eles vão estar indo ali para onde eles deveriam. Devem, quer dizer. Que aqui, né? A gente tem que voltar para a caixa. Para ficar um par só para fora. Mano, muito da hora a combinação de cores, hein? Preto e branco. Olha só, olha esse pão. Me conta, hein? Essa foi só o coitado ali, o falso. O falso foi deixado de lado. Desculpa, amigo. Se é falso, você não é bem-vindo à coleção. E é isso. Vamos terminar colocando o resto ali. Alguns já estão aqui. Nossa, tem mais blusa para colocar aqui, rapaz. Agora que eu vi. Quer dizer, mais blusa para guardar. Então, rapaziada. Vou ficar aqui, então. Onde fica meus treves da minha coleção mesmo. Que eu não uso. Esse aqui é outro, né? Tenho dois do Reverse Mocha. Esse aqui vai ser um que eu vou estar vendendo aí. Uma pessoa famosa do Brasil. Separei aqui para ele já. Esse aqui vai ser o que eu estou vendendo para ele. O Reverse Mocha. Fazendo no precinho. Vocês vão ver em breve aí. Espero que eu possa gravar um vídeo com ele. Um cara muito brabo aí, mano. Do mundo da música, mano. Quero ver quem é certo. Dá uma dica aí, ó. Menos é mais. Beleza? Vamos ficando por aqui, então. Tamo junto. Amo vocês, mano. Deixem 10 aí. E meio triste, mas faz parte do jogo, mano. Vou dar a volta por cima. Entendeu? O Stock Ads aí me sacanilou. Vendeu um tênis falso. Um tênis tão bom, mas tão bom. Réplica tão boa. Passou no meu olho. Passou no do Juan. Passou no olho do Topsy também. Todo mundo. Já deixei o vídeo aí pra vocês verem na época. Passou no olho de geral e... Mano, ninguém viu que era falso. É isso então, rapaziada. Ficamos por aqui. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.